é só dá um ligue no carro que tá no vídeo o que é isso é do nada e eu olhei mais aleatório que isso domingo né oi 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 olha eu não é uma ordem eu vou ler mais aleatório que isso domingo né um up Mustang, Mustang, Mustang Na moral, não tem rolho mais aleatório Passa um up preto com tampa laranja ou vermelha Não sei o que eu tô de óculos Errou a curva aqui, entrou no gol louco Do nada vem um zeto com aerofólio Aí vem um Mustang raro atrás E depois do fundo, outro é um Mustang mais novo Com roda cromada e uma BMW Z4 vermelha Porra é essa? Alguém me explica Eu tava esperando a piadinha Aquele maluco veio de longe, hein Veio de Brasília Pelo amor de Deus Ah não, não faz isso não Vai viver da rua Meu Deus do céu É isso que a gente faz pra... Olha o cara aqui no estilo, ó Cê é louco, ó Já passou uns três hoje aqui Top, hein Só dá o ligue no carro que tá no guincho Que isso? Caraca Sabe quem tem, não sei se era esse, mas sabe quem tem um Bentley igualzinho a esse? A dona da Crefisa lá, que é a dona do Palmeiras também Sério? A Leila Ela tem um desse É pouca coisa, graças a Deus Tá a pé, né? Será que quebrou? Se quiser trocar pau, pau no jet eu troco Nem vou querer volta Olha lá, remoção Barba do Brasil Tá sendo levado embora Como vocês podem ver Ele nem tá aqui Tá? Foi removido Tchau, obrigada Mentira, ele tá em casa descansando, rapaziada Do nada Uma Huracan e uma Porsche E uma G63, rapaziada Tem como não amar a Avenida Europa? Cê é louco Tá cheio, mas o que tem de carro bom Hoje tá O solos modem Tá top Cê percebe que o cara é bom Quando ele traz o carro no guincho pra lavar, mano Cê tá doido Olha lá A fila pra lavar o carro E aí? Jetta ou SI? SI, mano O Jetta não dá mais Cê vai se confortar Só que a tocada da SI é esportiva mesmo, né? O ronquinho da SI Não tem como Bagulho na curva Não O SI fazendo curva Cê é louco Ele tá no 8300 no bagulho Depende, né? Esse coração bom mesmo Bate a 9000 RPM Oh, bitch Opa 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 Tá vendo ali a placa? Ele não passou do limite Na verdade Óbvio Óbvio É tipo um SI Faz barulho pra caramba E não sai do lugar Cê fica com essas piadas E é verdade Os caras cabra Óbvio Ó o SI O SI Beleza Ah não, rapaziada Ele Nossa, olha o zeto, velho Opa Não, agora volta aqui Como que você me confunde O estilo Porque eu só vi o bagulho vermelho Tava atrás do outro carro Isso, né? Desculpa Aí eu tinha o SI vermelho Eu achei que era ele E outra É que o Barba não tá aqui hoje Ele trocou os Ah, calma a boca É verdade, mas Fazer o quê? E outra Tem coisa mais clichê Do que um japonês bem sucedido Num 370Z? Nenhum É um Galaxy É, tô cansado com o Barba É estrangeiro acertado Ele viaja as Galaxy Meu Deus Olha isso Obrigado, viu, Post Não, é só É só o SBJ Não, mais um dia na Euro, né? Mais um dia Ó o cara que veio de longe Vocês também acharam Que foi a Brasília que fez o barulho, né? Não, foi o Lamborghini Que tá lá dentro, ó Caraca Pô, essa Porsche é bonita Mas vocês viram a SBJ acelerando? Você viu, né? Que você tá aí atrás da cana Todo mundo ficou doido, né? Que que eu acelerando? Você é louco Deixa o like e se inscreve, rapaziada Sai daí e cê entra Ave Maria Olha isso Eu sei que não é o... Nossa, tá muito torto Eu sei que não é o Barba É o Barba que é profissional Mas faz uma produtora desse carro Claro Eu sei que não é o Barba Eu sei que não é o Barba Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, na moral, que Lamborghini maravilhosa, velho. Que cor, que carro, que configuração. Carro perfeito. Carro perfeito. Eu não sei você, mas eu acho que ele estava acima da velocidade do avião, tá, vô? Um pouco, mas eu nem percebi. Isso aqui não é 120. É. Caralho, que perigo, hein? 100 mil. Vai lá embaixo e comenta, vocês preferem ronco de moto ou ronco de carro igual a Porsche? Qual dos dois, a moto ou a Porsche? Qual vocês preferem? Comenta lá. Você viu o cara com a mão pra fora? Ele estava com a garrafa fazendo papapapá. Nossa, você estragou o vídeo, estragou a piada. Acabamos de ganhar três dislikes. Bom dia. Na moral, eu não sou eu, né, velho? Nossa, demais. Eu vou te falar, eu acho, na minha cabeça, é o único carro que eu acho que é mais muito conversível do que o normal. Sério? Eu teria um conversível. Eu acho da hora aquela M4 conversível. Não, M4 normal. Agora, mano, o centro conversível, você dá um rodeio, viado. Nossa. Tipo, não é pra acelerar, tá ligado? Só pra curtir. Você tem potência se quiser, mas é pra curtir o bagulho. Nossa, deve ser da hora mesmo. Que meta. A gente apresenta o voo mais bonito já fabricado, velho. Olha essa estrelazinha. Opa! Ah, tinha que ser um Polo, né, mano? É bem ganha a Mercedes, você viu? Ó, acho que é 50 por hora e tal. Fala isso porque ninguém tá jogando racha aqui, velho. Tá gravando um carro desfilando. Quem acelera a gente tem que cortar, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa. 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 É emprestado. Nossa, que louco. Tá com a roda de... Acho que é de GTR. Não, não é não. Ai. Agora era o dono, não é? Agora era o dono. Ele parou ali na esquina pra trocar. Nossa, dá pra ver que... Trocou o motorista. Trocou o motorista. Agora era o dele. Agora ele representou. Aquela roda é da Honda Racing lá. É? É muito rara. E o disco de freio gigante. Eu confundi a roda com a do GTR. Se você tirar o zoom vai ficar melhor, você sabe, né? Ah, ele tá com o zoom. Nossa, pera. Na frente. Ah, é, na frente. Ah, é, ela melhorou. Caraca. É M5 ou M6? Você que mangia de carro, qual é o nome dele? Eu acho que é a... É o Chevette, né? É, é. É uma BM Chevette. Ô, você viu o VTEC abrindo? Nossa. Uma, não dá pra ver o VTEC abrindo. Sentir ou ouvir? De duas, qual o ronco você prefere? Do SI ou do VTEC? Do SI. Se bem que a do VTEC parece um SI. Obrigado, viu, Renegade. Bom dia. Opa! Aí é isso, hein? Não, não, não. Aí, dá pra montar um discurso É triciclo Alguém fica te segurando ali atrás Mano, é a primeira vez que eu vejo uma Z4 com ronco, velho É bonita, hein? Isso aí é louco É o único do Brasil, agora o nome não sei qual é não É do Rafa, Resende Ah, verdade Isso aqui é da hora, né? A gente filma ronco, filma carro único, filma tudo aqui Você é louco A gente não, você, né? Eu tenho que parar de falar você é louco Ô, louco, você é louco Caraca Opa Opa Ô, o cara parou ali só pra abastecer, você viu? É o Opala Mano, olha esse Golfo, velho Não, olha esse Golfo Oxi, olha a traseira do Mini Cooper Opa Foi mal, rapaziada, cair aqui no mato, ó Tá bem ruim aqui, eu tô tentando ficar com o pé aqui assim, ó Mas olha o meu pé como que é grande, véi Aí eu caí aqui, foi mal G63 da Suzuki Nossa, é idêntica, véi Olha, uma Mini G63 Só pra luz, é muito linda essa flor Sim Daí eu caí sim Opa Olha isso, é lenta, véi Cê é louco, duas portas com o teto solar ainda Só não sei se é GTI, mas é bonitinho, hein Opa Olha, rapaziada, era um pente em veloque Ô, o mar é acelerar na frente do... Sério? Caraca Ô, o mar é acelerar na frente do posto é sacanagem, né, véi É pra deixar qualquer um em choque aqui, véi louco Opa Falou Tá zero ou não tá? Céu da concessionária agora Céu da concessionária agora Céu da concessionária agora Caraca, olha essa moto da hora Olha a roda dourada, marrom, sei lá Louco, hein Ô, Renegade Ah, mano Sacou Não, olha, o pior é a Renegade, a Giovanna Tô filmando a Giovanna aqui, ó 쟋 Tô filmando a Giovanna aqui, ó T вдc Obrigado.